Fala aí pessoal do canal Chaveira Bel, vamos mais um vídeo, Chaveira Bel explica Chaveira Bel explica hoje, né, qual a importância de você usar um óculos de sol, né, bom, né, não tão barato do que você comprar um óculos de vintão, dezão, né, e pensar que tá ganhando dinheiro, pensar que fez um bom negócio e na verdade não, não, o que acontece, esses óculos que você compra na, em Camelô, eles não têm proteção, eles não têm proteção UV, né, aliás, eles são prejudiciais à saúde, prejudiciais à saúde, à sua saúde, aos seus olhos, né, e esses óculos que você compra no Camelô, esse não é um exemplo deles, esse aqui é um Ray-Ban polarizado, né, óculos muito bom, por sinal, só que tem algumas pessoas que preferem comprar um óculos de dez reais, vinte reais, e tá usando esse óculos pensando que tá ganhando dinheiro ou que fez uma boa compra, na verdade não, não fez uma boa compra, por quê? Esses óculos, eles têm o filtro UV, no caso deste, né, e outros óculos que você geralmente compra o mais barato que acaba sendo caro, que pode levar você até a cegueira, a cegueira, isso, por que é indicado comprar um óculos em uma ótica? Porque a ótica, ela, claro, não vai achar o preço do Camelô, né, mas uma ótica, ela vende óculos que são, é, pela lei, uma ótica não pode vender óculos gato por lebre, que seria o gato por lebre, é um óculos que não tem benefícios a preço de um que tem, então, automaticamente, os óculos da ótica, seja qual for, ótica, né, é, que fazem óculos de grau, elas vende solares também, esses solares são os melhores que tem, lojas também de departamentos produtos que vendem óculos, também não podem estar vendendo produtos de origem duvidosa, ou seja, produtos que não tem, é, qualidade, ou seja, porque a loja, ela tem que arcar com a consequência, caso você fique cego do seu, por usar um artefato que você comprou em certa loja, física, loja, tô falando de loja, não tô falando de camelô, a loja, ela é responsável pela sua visão também, porque você adquiriu um bem, acreditando que aquele bem, no caso, aqui dá um exemplo, novamente, o bem, ele é um bem durável, que é benéfico à saúde, no caso dos olhos, né, então, dá a dica do Chaveira Bel aí, comprar óculos em camelô, não vai te dar uma qualidade, uma imagem, pode acarretar de você ficar cego, ou perder parte da sua visão, por quê? Porque são óculos de procedência duvidosa, são óculos que você não sabe de onde que saiu aquele óculos, pode até aparecer, ter adesivinhos bonitinhos, ter uma, uma luz, uma, uma lente brilhante, mas se não tiver uma procedência, você tem que tomar cuidado, que não tenha nota fiscal, né, por quê? Não porque eu tô indicando que você tem como gastar, você tem que pagar imposto, não, é a questão da saúde, você pode ficar cego por adquirir um óculos de 20, 30 reais em um camelô, sendo que aquele óculos não é um óculos de origem confiável, não foi testado, não foi aprovado, simplesmente foi feito em grande demanda, tá bom, pessoal? Quem gostou desse vídeo, é, coloque, gostei, coloque, dê o seu joinha aí, né, dê o seu joinha, clica no botãozinho embaixo ali, se inscreva no canal do Sovereiro Abel, hoje eu tô explicando a respeito do óculos solar, né, a gente usa o óculos solar, mas nem sempre sabe que o óculos solar, ele tem que ter uma garantia, ele tem que ser de boa qualidade, e ele não pode ser comprado num camelô. Ah, mas por quê? Porque, na verdade, o óculos do camelô, ele vem sem nenhum intermediário, ou por intermediários, ele vem de importado. Até mesmo, óculos, pela internet, você tem que tomar muito cuidado pra ver se o óculos, ele tem manual, ele vem informando que se ele tem filtro UV, se ele é polarizado, o quê? Porque tem óculos que até, de grife, óculos de marca, que você não pode estar usando ele, por causa da descrição. Assim, o óculos, como relógio, eles têm manuais que indicam, indicam qual tipo de pessoa abrange ele, qual o benefício e o malefício que teria esse óculos, né, porque qual o grau de intensidade solar, qual é a claridade, né, o que ele realmente faz, em outras palavras, o que ele faz de benéfico, e o que ele pode estar causando em exposição, a não sei o quê, se ele é um óculos que você pode estar usando abaixo d'água, se não, existem marcas que usam óculos de natação mesmo, óculos de proteção e natação. Então, você tome bastante cuidado ao comprar um óculos de sol, porque, veja bem, não é por estética somente, ó, esse é um Ray-Ban original, mas não é só por estética, é pela sua saúde visual. Não compre gato por leve, tá bom? Pelo conselho do Chaveira Bel, eu vou estar colocando mais vídeos a respeito disso, tá bom? Um abraço, curte o canal do Chaveira Bel aí, dá um joinha pra gente aí, clica nesse botãozinho aí, se inscreva no nosso canal, porque a gente vai estar colocando várias dicas muito legais a respeito de várias coisas, tá bom? Então é isso aí, pessoal, você que gostou desse vídeo, dá um joinha e segue em frente, tá bom? Um abraço e tchau!